FATALITY A Qubishi te entreviu? Eu queria me ouvir o segundo tempo. Primeiro, quando você treina, você está na frente. Agora é duro, quando você está na noite, mas você está no chute. E agora, eu acredito que você está na frente. É um sonho de criança. Toda criança, todos os adultos são novos. É uma boa partida no V, principalmente no V. E a parte do adversário. A maior parte do segundo tempo. Senhor Deus, eu estou indo muito mais rápido. Corroativamente se moriram, seguramente. E nós usamos isso, nós somos muito satisfatos. 4 anos atrás eu estou com a pleca. E não sei se pode estar aqui. E era uma boa parte. E eu fiz um teste. E eu fiz um teste. E eu estou esperando. Um teste de um teste. Um teste de um teste. Um teste de um teste. Um teste mal grande. Um teste? Eu fico lua lateral. Um teste de mim em muito alemada, então. Um exata. Eu estou muito nerviosa. Now eu estou comทำ de você aqui. E agora é a continuar? E agora é a continuar. O principal quer ganhar primeiro jogo. O mais importante é o primeiro jogo para agora. Porque é muito importante. Agora é o segundo jogo. Agora é o segundo jogo. Como é o homo sapiens? Não sei? Não sei. Não sei. Agora é o segundo jogo. Agora é o segundo jogo. Agora é o segundo jogo. Primeiro jogo é o segundo jogo. O principal é o segundo jogo. O goleiro é belíssimo. Isso é o primeiro jogo para você. Mas você treinou? Bravo! É como eu falei, vai no treino, vai no jogo. Com o gato treinou, mas você tem que estar na frente. Não sei. Agora é o jogo que você sabe na nossa, mas o jogo não é o chute. Ficará de valgolas e o pitão da ficar e o chute. Gostei, eu sei. Por favor, eu também gostei de nos seus companheiros, porque eu fico muito bem. Com certeza sim, tôm bendito, ou seja, eu interrompendo eles, para me finalizaram. Porque eles me ajudam a ter a ficar... Não sei se você teve a coisa durante a semana... Mas não sei se você tem aitar mais durante a semana... Lembram se é difícil por algum tempo, Se, como eu me falo, Eu também falo. É muito difícil, mas eu tive que jogar em campeonato e... 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 Não posso acreditar. Eu vejo meu pai, meu irmão, meu pai, meu irmão, meu irmão, meu irmão e eu ouço todas essas pessoas... E... 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 Aco, beijas, te intervio... É muito difícil... E... E... E nós usamos isso, nós nos vemos muito deslizos... E não estou dizendo, porque eu não sei bem muito estil... Eu estou aqui... O Senhor, me assistiu, me ajudou, nos ajudou... E agora é para continuar... Agora eu vou me dizer para o segundo match. Eu quero me dizer para o segundo gol. Quando você treina, você está no match. Agora eu vou dar uma nozinha, mas foi um novo chute, que me deu essa torta para o final. E eu vou me dizer para o finalizar. Primeiro gol, segundo gol. Eu vou lá.